Podem me prender, podem me bater, podem até deixar de ser, comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar de ser, comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um osso. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixo andar. Deixa andar, deixa andar, deixa andar. Fale de mim quem quiser falar. Sinto bem aqui, né? Gosto muito. Pra mim aqui foi a maior, a maior alegria minha foi morar aqui. Vem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. 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 Podem me prender, podem me bater, podem até deixar de ser, comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem...